Fala rapazes, o que que fala é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje pra começar finalmente a nossa série de Devil May Cry 5 Eu estou jogando no PS4 Pro, tá certo? Eu demorei um pouco pra gravar esse tipo de jogo aqui porque eu gosto de mídia física, né? E demorou um pouco pra Capcom lançar aí pra gente, né? Eles liberarem as vendas de mídia física Então, tamo aí pra começar a nossa série, espero que esteja bem legal, espero que o som esteja bom pra vocês também E eu vou confirmar aí depois na edição, tá bom? Mas vamos lá! Amém Dezesseis de maio As oito horas e seis Temos aí o Katra Morison O que eu estou fazendo fazendo com meu tempo aqui? Ele tem isso Você não devem desestimar esse demon Depois de tudo, foi ele que pegou o seu braço E ganhou um monte de poder É muito longe Eu estou deixando Eu estou deixando Eu sugiro que você não caia por trás Então tá aí galera Não esquece de deixando aquele likezinho já Pra dar aquela força e se inscrevendo aí, beleza? Uma outra coisa que eu esqueci de falar Que eu já zerei o Devil May Cry faz tempo Já, eu comprei no mesmo dia que liberaram pras lojas Pra falar a verdade E teve uns dois dias pra zerar, é bem rapidinho Como eu não tava mais acostumado Fazia tantos anos que eu joguei o 4 Então eu não tava muito acostumado Mas aqui estamos nós, vamos lá Eu vou esquecer de muita coisa, vou pular muita coisa Mas é normal, tá? Bora vir Vamos lá Já tem um impulso ali, né? Eu posso te acertar com nenhum armazenamento Eu posso te acertar com nenhum armazenamento V Toma Beleza, orbe vermelho Não precisa de muitos desses Toma aí Pegou todos os orbes Se pegou, vamos que vamos Talvez mosquito da dengue, moleque Embaçado, hein? O mais bizarro é que tem um rosto no meio do bicho, tá ligado? É muito estranho, velho, esse tipo de coisa Você morre Nossa, eu joguei o bicho lá embaixo, velho Cadê ele, porra? Fraquinho, fraquinho Para quietinho, para Já era Ei, eu acho que você cortou Você não entende? Nós não podemos esperar fazer isso sem você Isso tudo bem, super-star Vambora, Niro, vambora Vambora Outro aqui morreu? Não, tá vivo Olha aqui, porra Agora sim Estrelando a DMC Crew Isso aqui serve pra quê? Que até hoje eu não sei, velho Ó o Dante, ó o Dante, moleque Bora dar uma força pra ele aí, ô Niro Ele vai precisar Só conferir se não tem nada ali Hold on, Dante Hold on, Dante Well, parece que isso não vai ser uma coisa total de tempo E aí, jackass Não a mãe te ensinou que não é bom para roubar? Desculpa, Dante Eu estou voltando com essa bicha Tá, vamos nós Tá, vamos nós Sabemos que não tem muito o que fazer aqui, né Acerta logo aí, maluco Só mais um tapinha Boa Isso é isso, isso é isso É tudo over Round two Get in there Get in there Out of here This is a bad move I can still fight Let's go You're just dead weight Back up Come on Let go We must leave here It's far stronger than we ever could have imagined Bastard call me dead weight Let's go Let's go Let's go Stop hitting yourself And think of ways to get stronger and actually help If Dante loses You're all that can defeat Urazen Is that what you call? Yes Urazen, the Demon King That's the name of the demon That took your arm Let's go é dante deu ruim em não consegue né moisés o que aconteceu com dante? onde está o Dante? ele está gastando tempo, mas não é bom violência ele empurrando o Morris com o cotoquinho dele que zoado rank B é maravilhoso em joga pra carai, joga esse dominó mano vamos dar o seguinte aqui Capcom Presence e aí Niko 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 Sua pesquisa não estava bem. Vem aqui. Muito obrigado por isso. Você tem que fazer isso aqui. Você já sabe como isso. Ei, Nico! Não perde seus títulos, eu vejo eles. Essa cena é fantástica. Então eu vou apreciar com muito cuidado. Bom dia R. Vamos lá. O que é isso? Não tem como enjoar desse estilo Devil May Cry né velho, puta que pariu é muito bom Quer dizer, o cara faz de tudo, o cara usa arma de fogo, usa arma branca, mata demônio pra lá e pra cá Dá porrada em todo mundo, mas só não incentiva o fumo, tá ligado? Pegue a linha, pegue a linha, nada vai passar O que está acontecendo? O que está acontecendo? Você parece que você precisa de um abraço, mas você não vai conseguir uma de mim Não tem um erro nessa cena não velho O carro vem por cima do cara por trás dele, do nada ele para atrás do mesmo jeito, eu não entendi Eu estou viajando muito Ah moleque Agora vai Tudo bem, é hora de descerar um pouco I've got some cleaning up to do Yeah, he's a real pro at smacking demons around Jackalot built him that well-functioning arm to kick demon ass Hey, psycho! What's the merchandise? Hey, stop bitchin' and take cover Oh my god, I didn't see the garbage there I really didn't hit this new toy I'm not going to kill you I'm gonna kill you I'm gonna kill you Vermelhos Tem bastante armor vermelho Largado aqui no mapa Se não escondidinho por aqui não Parece que tá suave hein Riding Pussy Vem cá desgraça, corre não Tem um fragmento ali Cara acredita que eu passei essa parte do mapa Da outra vez e não peguei esse orb aqui Tem mais lá em cima Não sei se não Barass Lá sado, né, Nero? 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 Nero, né, Nero? Lá sado, né, Nero? Nero, né, Nero? Lá sado, 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 né, Nero? Lá, né, Nero? Lá sado, 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 né? Lá sado, né, Nero? Yeah! Eu estou correndo do time. O que? O que é que aconteceu? Zero! Eu deixei você alone por dois minutos. Todo ferrado, arrancou o bracinho do cara Sacanagem, hein, mano Aqui é esse, pelo menos um, né, começamos bem Bom, galera, mas é isso aí, eu vou finalizando o vídeo por aqui, beleza? Eu vou deixar pra gravar o resto mais pra frente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like e se inscreva embaixo se você não é inscrito Muitíssimo obrigado, fica o Deus e fui!